Olá senhoras e senhores, bom, o x1 dessa semana é entre o Foveus contra meu e o Zong Será que ele é tão roubado assim? Não sei Deixa eu já fazer a minha mask aqui Mano, eu não sei velho, eu acho que isso aqui no solo não é isso né Ele é um herói, mano, é que aquele herói ali, mano, ele é muito de Rangin, né Vou até fazer a botinha de defesa mágica, isso aqui é dano mágico, pra quem não sabe Sabia não E, né Olha esse cara, esse cara Cola aqui, mano, qual foi? Vai tomar uma capada, velho O pai tá, mas ele tá um dano legal também, né, mano Porra Porra O maluco é brabo Oh Oh Oh, manito Acho que level 2 é vantagem pro pai, né, cara Vou pegar leve, vou pegar leve com ele, gurizada Porque, né Tá meio estranho aqui, tá meio Ele tá meio na desvantagem, porque Eu, né, jogo com o dragão há muito tempo E esse herói é novo Ele nem, deve ter nem 10 PT com esse herói Então o conhecimento é bem diferente, né, cara Então tem isso, mas, mano No geral, eu acho que Esse cara tá aqui O cara quietinho, fi Oh, 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 oh Ok Não, ok Eu vou deixar ele, eu vou deixar ele sair Sair vivo dessa, gurizada Eu vou deixar ele sair vivo dessa Eu sou humildade em pessoa Eu vou ruxar desespero, mano Por que desespero, chato? Mano, pra mim conseguir É... Dar um dano legal nele E não precisar de Não depender, na real De roubo de HP, né Porque ele também faz muito escudo Então eu acho que se eu conseguir Dar um dano mais forçado nele É melhor, mano Só que ele vem aqui, mano Com vontade de fazer o head dele Tá muito grande, cara Mas aquele herói ali é bom, cara Não é herói ruim Só não é mais forte que o meu dragon Oh, 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 oh É que tem circunstâncias e circunstâncias, né, cara Ih, olha esse cara, esse cara Coloca aqui, mano, coloca aqui, mano Vem, vem Oh, oh, Michael Ele dá um dano legal, dá um dano legal, velho Mas... Tipo, eu acho que se ele for na saída Contra um zong de vingança Ele ia até ganhar, assim, o comecinho, saca? Se o zong não souber jogar tão bem Agora... De flash, é que aqui a gente usa flash Porque é xuzinho, né, mano De que ser parcial Olha esse cara, mano Você fica moscando aquele só, velho Já avisei que vai dar merda isso Ele corre, né, muito engraçado, mano Vai tomar no... Cara, o foda é que desespero é muito, cara Demorou muito pra fazer desespero, cara Até eu fazer ela, até eu fazer ela, mano Deve ter voltado o passe, né, mano E dá 280 nessas porradinhas dele aí Ih, olha os menino empurrando ele Olha os menino empurrando ele Olha esse cara correndo, mano Ai, fodeu Ai, fodeu, 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 fodeu Apesar que eu vou voltar, mano A gente só, a gente só A gurizada, eu confio, ó Eita, não, 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 não Eu vou fazer a gotinha aqui Depois a gente vai fazer a jungle dele, cara Mas chuta Pode fazer jungle Pode, cara A regra do X1 é 5 kills, né Quem fizer 5 kills primeiro ganha Só pode mid e pode fazer jungle Só não pode fazer lord, turtle E assim vai, né Olha o dano do pai, mano Nossa Ai, manito Manito Eita, eita, eita Vou dar o peito pro lado duas vezes, mano Ele vacilou, olha Mano, eu não sinto que eu morro pra esse cara, mano Eu não preciso nem untar pra ele, gurizada Mer Olha o dano do pai, velho Olha o dano do pai, mano Tu acha, mano Tu acha 6x1 Ah, não, mano Ah, não, velho Mec, mec, mec Ih, ah, velho Ah, mano Olha a vida dele, gurizada Olha a vida dele, mano Ah, cara Mano, ele tá dando tempo ele não, velho Ah Ah, manito 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 Tu não estás fazendo isso, manito Ih, ele deu tempo, cara Nem, que mentira Como assim? Não entendi Mano, era pra eu ter acertado ele, velho Desespero na mão, gurizada Bora rushar agora machadito, velho Por que machado chato? Mano, recupera life Vai ser bom, né Pra gente Vai recuperar uma lifezinha É, eu já tô bem forte Tô com 2k na frente dele Eu vou deixar ele farmar um pouco, cara Pra gente não ficar na... Pra mim não ficar tô na desvantagem Na vantagem assim, na real, né Ficar muito forte na frente dele Não vai ter chance, né, mano É verdade Então eu vou deixar ele farmar ali Pra ficar tudo igual Tudo igual, tudo igual Vou até mandar chat aqui pra ele Pera aí Ah, apesar que ele já tá farmando Já deixa ele farmar, deixa ele farmar Deixa ele levar aquela torre ali, gurizada Olha como o pai é humilde O pai é muito humilde, né, cara Puta minha erda, mano Muito humilde, velho Eu já não sou mais humilde Por ter falado que eu sou humilde, né, cara Porque humildade você não pode Se autodefinir humilde, né É a sociedade que te impõe isso Vou deixar ele farmar, gurizada Deixa a torre levar esses minions aí Mec, 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 mec Pronto, mano Agora bora apurrar ele, mano Ele fez o que ele? Deixa eu ver a build dele Bora ver a build dele, gurizada Ó, ele fez cetrozito, mano Cetrozito é um dano real, velho Mas vai apanhar do mesmo jeito, velho Porra Olha ele fazendo Olha ele fazendo Ah, não, manito Tu estás fazendo a minha jungle Minha jungosita Manito 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 Ah, não, mano Olha esse cara, gurizada Olha esse cara, velho Esse flash, hein, mano Olha a play, gurizada Morreu Ok Ok É, gurizada Tá muito fácil, mano Isso aqui Não tem como mais, não Ele ganhar isso aqui, mano Tá muito, muito fácil, cara Eu acho que o certo é que A gente começa outro x1 Pra ele ver se, né Assim Ele consegue fazer alguma coisa, cara Eu vou falar pra ele render A gente vai outro x1, gurizada E aí eu vou trocar o que Que eu vou trocar aqui, mano Eu vou fazer um Um emblema de assassino Que é mais papel Bora, 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 bora Beleza, gurizada É Eu troquei de emblema E ele trocou Ele colocou o tiro flamengente, né Vamos ver se ele vai ficar mais hop Eu vou começar com a botinha de defesa, né No padrão Ah, apesar que eu não fiz mask, mano Oh, man Oh, shit Quase, velho Deixa eu fazer a botinha logo aqui E... Mano, eu tô bem mais papel agora Certeza, velho Isso é muita certeza Ele já pegou o level 2, cara Mano, como que ele já pegou o level 2, Muntum? Explica isso pra nós Ele vai vir aqui, eu vou estacar, ó Hehehe Dale, 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 dale Cara E como eu fiz 3 kills na passada Se eu fizer 2 aqui Eu ganhei E ele tem que fazer 5, né Padrão Mas... Vocês podem ver, mano Que, tipo, num jogo normal Tem... Pode acontecer de tudo, tá ligado Pode eu pegar assassino É... Emblema de assassino Pegar soldado E vir um povo ver os porradeiros, tá ligado Então vocês tem que entender que... Que esse cara é forte, cara Meu Deus, que dano é esse, velho Caralho, cuzão Oh... Oh... Vamos ver se... Se é porradeiro mesmo, mano Ah, mano Eu dou um dano legal nele ainda, gurizada Não é igual o outro No outro eu tava esbagaçando, cara Com outro emblema Oh... Oh, se é no... Ah... Não, manito 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 Oh, manito Ah, mentira, velho Mano, eu jurava que era o último hit Pra estacar, cara Tipo, eu jurava de pé junto, velho Achou errado, otário Se eu soubesse, tinha descido do dragão Porra Bom, então a gente já sabe que O dragão é mais forte, cara Né? Então em x1zinho de lane Mas tem aquela, né, mano O dragão pode jogar mal também, né Dá umas kill over na torre e tudo mais E o povo ver os crescer, né X1 assim é uma coisa, né, velho X1 num jogo é outro Vou começar com o desespero Mesmo a build da passada, né Pra não... Apesar, gurizada Apesar que com essa Ah, vai perder a multibesta Eu vou fazer machadinho, velho Porque machado, x1, trocou Troquei, cara Troquei porque... Eu quero... Eu quero fazer uma build mais barata Pra eu conseguir fazer defesa logo Porque como eu tô papel, velho Ele vai me solar fácil, tá ligado Ó... Ou não, né, mano Ou eu vou solar ele fácil Facilmente, facilmente E... Ó, ó, ó Que ousado, cara Acho que eu fiz um bagulhinho a mais Mas tá, Mac Hum... Vou... Ah, eu achei que era gotinha aqui, mano Foi iludido Vapo Rei deus Ele tá sem ult ainda Ah, manito 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 de ganhar muito escudo, cara Isso... Isso... Nossa, a Esmeralda deve amar, velho Esmeralda contra esse cara na side Vai ser tipo um counter Tipo muito besta, tá ligado Que... O cara dá muito escudo, mano E é isso que ele mais usa É... É que dá mais dano, tá ligado Então... Ele precisa desse skill Não é igual o Paquito Que dá pra trocar de skill já aqui, né Esse cara não tá fazendo... Achei que tá fazendo... Mano, ele recuperou life, velho Tô com medo agora Vou dar um stackinho nele aqui Pra ele ficar esperto Ai, ai Ai, nem, mano Nem, nem Caraca, ele usou jogo de novo, velho Ai, nem, 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 nem Uh, 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 uh Vai acabar só o ult, menor Vai acabar só o ult, menor Ó, manito Manito Soladito, soladito Mentira Ó, mano Ele não tá ali com essa vida, não, velho Grisada Ah, nem Puta que pariu Ó, ó, ó Ó a live dele, cara Dá, né Tá com delay, menor Tá com delay, mano Mano, o cara ficou dando DPzinho Na torre Com aquela livezinha ali, mano Achando que eu nem ia pular nele, cara Ok, né Ok, mano Mas, mano Ele deu um dano legal também, velho Mano, e o Zong pra Ele precisa de cara que dá dash, tá ligado? E o Zong não é um cara que dá muito dash, mano Ele dá só esse pulo aqui E esse saltozinho aqui, né É o único dash que o Zong dá, então Dá pra ficar sem usar isso numa TF contra ele de boa, mano E ele perdeu ult dele, né Vou dar um teclão nele Ah, ele não vai voltar Ele lutou, mano Mano, ele não segura ult, cara Ó, 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 ó Ah, manito Tá, vai te porrar, menor Não, manito Ó, não vou usar nenhuma skill de pular Só vou ficar dando ataque básico e usando a capa Acho que agora acabou o ult dele, mano Eu acho Grisada, machadinho na mão Bora fazer agora Ora com o Zito Defesinha pra ele Pra não ficar tão papel, né E ele rushou defesa também Então, né Tem que fazer uma defesinha, né, mano Pra não ficar tão... Ah, ele tá sem ult, mano Dá pra empurrar ele agora Olha ele correndo, velho Parece que ele tá levando um prêmio, tá ligado? Olha o que eu achei aqui, chefe Chefe, chefe Eu tava fiz onde fazer essa terta, mas não pode Vou farmar um pouquinho mais de jungle, velho Foda-se Ó, ele vindo aqui, ele vindo aqui, ó Toma Ah, ele vai ultar, mano Ele não ultou? Ele perdeu a ult? Não sei Toma Agora ele vai ultar, mano Ooooo Ultou pra morrer, menor O ultou pra morrer, velho Será que ele... Ah, eu não sei que horas ele ativou a ult, mas eu sei que... Acho que ele ativou ali Na hora que eu tava tentando aqui com ele E ele perdeu a ult, mano Que vacilo, mano O ult de 40 segundos Nossa, mas ele é tão cool, hein, velho Pelo amor de Deus Ó, ó, ó As porradonas, as porradonas Eita Tem alguém com medo aí, hein Forma a gotinha, velho Coloca aqui, mano Coloca aqui, velho Ah, manito Manito, nem que é só a sua ult, manito Pode vim, pode vim, pode vim Ó, vou pular pra ele vim aqui, ó Vem cá, vem cá Isso, manito Eita Eita Acaba de empurrar muito agora, mano Mano, o pai vai passar essa cobra Na sua cara Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo Na moral E vai te chamar de lagartista Eita Pai tá tankando, hein Que isso, velho Eu tô level 11 e tá level 9 ainda Tá pra level 10 agora Fazer desespero agora, gurizada Bora ruxar um desesperozinho Ó, ó Morreu, mano Morreu, morreu, morreu Ai, cara Mano, o foda é que a minha passiva Ela come escudo, mano Se ela comesse Life Só dano real, tá ligado Puta, mas esse cara não para de pular, velho Ai, cara Que cara chato, mano Se tiver mais uma kill Acabou, hein, gurizada Uuuuh Dale Gizada, cara Mano, eu vou jogar Só com mais uma kill Só mais uma killzita Só pra confirmar mesmo, velho Mas eu tenho, mano Tenho certeza, mano Tenho certeza Vou pedir até pro editor aí, ó Editor, corta bem na parte que a gente vai tretando aqui Pra mostrar só a kill mesmo, tá ligado Na hora que eu fizer só a kill Vai voltar aí, mano Aí vamos ver, vamos ver Vamos ver Se eu sou mais forte que ele mesmo Hihihi Ai, 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 não Não Ah, manito Manito, tu não ganhasse de mim, manito Nunca, nunca, nunca Eu nem sei se fala assim em espanhol Ó, ó, ó Ó, ó, ó Porradeiro, porradeiro, hein Bichinha porradeiro, hein Eita Ó, eu nem usei a ult, hein Ele usou a ult ainda Hahahaha Dale GG, gurizada GGzão, mano Bom, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado aí Se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão Se inscreve no canal se não é inscrito Fezinha, mano E falou Dale, 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 dale Tchau 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 Tchau